Saúde e qualidade de vida sempre foram nossas prioridades. A Seman é um centro médico referência na região. Reunimos aqui dentro nosso amor e cuidado à vida com uma excelente estrutura médica. Realizamos consultas e exames nas modalidades particular e convênios, sempre oferecendo modernidade e tecnologia nos procedimentos. Seman, o mais elevado padrão de atendimento médico. A Seman é um centro médico. A Seman é um centro médico. para a gente falar sobre sexualidade e levar o prazer ao alcance de todas. Então, gente, muito bem-vindos. Já curtam o vídeo, se inscrevam no canal e acompanhem. Hoje eu estou aqui ao meu lado com o Sr. Romasex. Boa noite, boa noite, pessoal. Prazer estar aqui de volta. Com os comentários técnicos. É isso. E o nosso convidado é ele, Agne Santoro, terapeuta especialista em masculinidade, se formando em sexologia, pai não monogâmico e ativista. Bem-vindo, Agne. Bem-vindo, Agne. Muito obrigado. Show, gente. Então, eu chamei o Agne para fazer o programa com a gente, para a gente falar sobre machismo. Ele que é especializado, que conversa com os homens. A gente sempre está aqui mais puxando a sardinha para as mulheres. dando bronca nos homens. Mas falaram com alguém especialista no assunto, que já tem um know-how de conversar com os homens. Você também... É bem impressionante o seu currículo, que você foi até fazer curso de doula. Então, me conta um pouquinho da sua história e a gente já entra no assunto. Sim. Então, meu nome é Agne, Agne Santoro, sou terapeuta. E eu comecei mesmo esse trabalho de olhar para a masculinidade, de olhar para os homens, justamente fazendo esse curso de aprendiz de parteira e de doula. E aí eu vi todo esse movimento do feminino, de conexão com ciclos, conexão com o universo, do cuidado. E, com tudo isso, o feminismo, que eu já estudava, já buscava, estar ali fazendo a minha parte. Mas aí eu vi o quanto faltava para nós, homens, estarmos juntos, nos conectarmos, falarmos sobre os nossos assuntos, falar sobre machismo, falar sobre o feminismo. E aí isso foi uma grande porta. E aí a questão da paternidade também, de como nós homens já estamos fazendo até hoje, de não exercer essa paternidade, como isso começou a criar um movimento de paternidade ativa. Sim. Porque você percebia, é nítido você ver que o homem não participa. Sim, sim, é nítido. E eu venho do caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, então esse caminho é mais terapêutico. E, inclusive, eu morava em Piracanga, que é uma ecovila na Bahia. E lá os cursos são mais voltados para o autoconhecimento. E o público é 80% feminino. E aí eu fui ver outros lugares todos que eu frequentava, sempre isso, né? O autoconhecimento, o público, 80% de mulheres. E aí, cadê os homens, né? Por que a gente não está participando? E aí fui estudando e vendo, ah, por conta dos nossos privilégios, né? Você gastar seu tempo, sua energia, seu dinheiro, para ir lá ouvir que você está fazendo coisa errada, que você é machista, é algo que ainda não está despertando o interesse dos homens. Sim, imagino. E queria explicar, assim, a primeira coisa para o pessoal. Qual que é a diferença do homem machista e o homem redpill? Sim, então, né? Agora está se criando vários nomes, denominação, que antes a gente falava de um homem machista, aí começou a masculinidade tóxica, né? E agora a gente usa até esse termo redpill, que são, na verdade, os homens mais misóginos mesmo, né? Então, dentro do machismo tem a misoginia, que é o ódio às mulheres, essa aversão às mulheres, por mais que seja difícil pensar nisso, né? A pessoa que não quer ver, mas que tem raiva, que tem ódio, que tem uma dor ali, uma bronca, né? E isso é muito por conta do machismo, mas principalmente também pelos traumas, né? Então, muitos homens acabam indo para esse lado redpill, que a gente fala mesmo da masculinidade tóxica, o machismo está assumido, né? Por mais que não se assuma, ele está ali se assumindo como machista de que as mulheres não são iguais, né? Então, mesmo essa história misógina de achar que os homens são superiores, que as mulheres estão querendo só enganar, como se os homens estivessem fazendo tudo certo aí nesses 5 mil anos de patriarcado, né? Sim. E aí, em relação ao machismo, em relação ao feminismo, explicar o que é o feminismo, que eu acho que ainda muita gente não entende. Eu ouço de mulheres que dizem que elas não são feministas. E isso me deixa muito triste ainda, porque eu falo, meu, não é possível. Se ela não entende a própria luta da mulher, a nossa luta, como é que eu vou? A conversa é muito lá atrás ainda, né? Sim. É, eu vejo que tem um grande desafio na nossa cidade que a gente coloca algumas palavras como palavrão, né? E, hoje em dia, feminismo, socialismo estão nisso, né? E até isso também, o meio liberal acabou sendo jogado nisso e cada vez mais pessoas como vocês estão conseguindo resgatar isso, de falar, não, né? Tem organização, tem ordem, tem respeito, tem cuidado, né? Não é essa bagunça que colocaram. E o feminismo é a mesma coisa, de que são mulheres que odeiam homens, e não é verdade, né? Existe o feminismo, que aí sim, são mulheres que, por qualquer motivo ideológico ou de dores mesmo, ali tem, batalha contra os homens, mas o feminismo não, ele trabalha pela igualdade. Mas, quando a gente fala em igualdade, quando tem pessoas com muitos privilégios e outras com poucos privilégios, fica esse desafio, né? Mas, de fato, na nossa cidade, a gente está identificando aí esses privilégios, essas... que a gente fala que não são minorias, são minorizados, né? Então, assim como o povo preto, assim como as mulheres, as pessoas com PCDs, né? Então, estão vendo e falam, poxa, a sociedade está minorizando, porque, né, minoria em quantidade não, é sempre maioria. As mulheres são maioria, os pretos são maioria, mas os direitos políticos são minorizados. Então, hoje em dia, né, está se voltando isso. Não, vamos trabalhar pela igualdade. E aí a gente precisa que os homens entendam que isso é bom para todo mundo, né? Sim, com certeza. E aqui eu li um livro, eu já citei ele aqui várias vezes no podcast, que é Explosão Feminista, e ele fala sobre o feminismo das minorias. Então, até coloquei todos eles que eles citam, que é o feminismo negro, indígena, asiático, transfeminismo, feminismo lésbico, radical e protestante. Então, né, eu lembro que do asiático, na hora que eu cheguei, eu falava, gente, eu nunca pensei nisso, né? Não sofro sobre isso. Então, você fica muito mais atenta a perceber cada minoria. No machismo nem se fala sobre isso, né? Mas eu penso assim, existem várias nomenclaturas, hoje em dia, igual. Ah, o homem narcisista. O homem tóxico. O homem, igual você tinha falado, é... Esquerdo-macho. Esquerdo-macho, isso. Seria um... Não é nem minoria daí, né? São nomenclaturas que o pessoal acha para não falar que é machismo. É, eu acho que, hoje em dia, estamos cada vez mais assumindo o machismo, e isso, né? Ver que o machismo é estrutural. Então, não tem isso. Ah, eu não sou machista. Todos nós, homens, mulheres, pessoas não binárias, temos machismo, porque a gente vive na sociedade com os conceitos, com as leis, com a cultura machista. Então, ao mesmo tempo, agora é cada vez mais, por conta do trabalho das mulheres, que isso é importante ficar muito claro, nós, homens, estamos realmente também questionando tudo isso. E falando, puxa, também tem errado. E ver o nosso, né? Porque tem, de fato, olhar e ver que estamos destruindo o mundo, né? Literalmente, né? De isso, falta de cuidado, pega da natureza sem compensar, sem equilíbrio. Então, isso também deriva desse patriarcado destruidor, assim, e que é com os homens sem conectar com o seu sentimento, sem conectar com o que estão fazendo, com a conexão verdadeira com as pessoas. Então, esse machismo faz isso com nós. E por isso que tantos índices de violência, o feminismo, né? Que são uma epidemia. Se a gente for ver os dados, são números de epidemia, de guerra, né? Então, a gente precisa começar a tratar com isso. E os homens veem que essa conexão consigo próprio é muito melhor, que é o que, inclusive, vocês, né? E eu também estudo isso, fala com relação ao sexo, né? Se os homens, a gente se conectar mais com o nosso sentimento, com o nosso corpo, até a própria relação sexual vai ser melhor. E todas as relações também, né? Você falou num ponto interessante. A conexão real, né? Muitas das vezes, a gente que vive numa camada liberal, onde a gente tem uma liberdade sexual, de pensamentos, julgamentos, assim, muito mais ampla, né? E consegue entender mais o que realmente a gente quer, né? Então, muitas das vezes, a gente se depara com o homem machista transitando nesse meio, né? E é aquilo que tu falou. Às vezes, pode realmente trazer algo violento, algo que pode trazer algum trauma para a mulher, no sentido de tipo, daquele cara não saber as regras ou a mecânica que funciona, né? O meio liberal, mas está ali transitando por causa da putaria, né? Do, ah, eu sou putanheiro, eu estou ali e tal, mas é um cara que tem vergonha da sua pessoa, no sentido de tipo, imagina que se ele se depara com você numa reunião de trabalho, você nem sabia que você ia estar lá, e o cara vai ficar meio constrangido, porque ele sabe que, porra, pegou a mulher do cara, ou o cara pegou a mulher dele, sem querer, então ele vai ter vergonha de você, né? E ao mesmo tempo que a gente vê e analisa, identifica esse tipo de pessoa dentro de uma situação, né? Há também uma valorização desse cara, por N motivos, ou esse cara é um cara bonito, ou esse cara é um cara cheiroso, corpo legal, da mulher também, entendeu? A mulher também valoriza esse cara a ponto de tipo, ela sabe que o cara é um cara machista, escroto, que vai ter vergonha dela, mas também fica. E nesse caso, essa mulher, nesse caso, ela também pode ser chamada de uma esquerda machista, escrita feminista, que finge ser feminista na frente das amigas, não sei o quê, mas quando chega o bonitão lá, também já sabe que o cara, é um cara, uma agressora de mulher, mas a piroca dele é desse tamanho, eu vou... Essa mulher também, ela pode ser chamada de uma esquerda machista, ou está tudo bem também? Olha, eu acho que as mulheres seriam mais apropriadas para responder essa pergunta, mas o que eu vejo, tanto nos meus estudos, quanto na minha prática terapêutica, dos círculos, dos encontros, e do Instagram, de que eu recebo muitas mensagens de mulheres, é de cadê esses caras? Onde estão esses caras? O que é isso? Eu vou poder ir em um evento liberal e eu vou ter certeza que eu vou ser respeitada, que se eu falar não, é não, que se eu gritar qualquer coisa, vai vir um monte de homem me proteger de qualquer coisa que eu esteja sentindo abusado. Então, eu vejo que ainda tem muito esse medo. Eu recebo semanalmente mensagens de mulheres, cadê esses homens? Onde estão esses homens que estão se trabalhando, que minimamente, já desconstruiu um pouco do machismo, já identifica o seu próprio machismo, o machismo das situações, e por mais que ainda esteja reproduzindo, porque eu também recebo, cadê um homem desconstruído? Eu falo, olha, quando eu achar um, eu te aviso. Ah, mas nem você? Não, nem eu, né? Esse ano, olhando para o ano todo, falando, nossa, olha, fui violento naquela situação, putz, fui sacana naquela outra, né? Então, a gente está aqui em trabalho. Então, é também parar de idealizar, né? Esse perfeito, e eu acho que no meio liberal tem muito isso, assim, né? Também de a pessoa que não tem ciúmes, que não... Não, a gente somos humanos, com emoções, mas de saber lidar disso de forma melhor. Então, eu acho que, assim, não sei responder exatamente, mas eu acho que as mulheres estão muito carentes de homens, né? Que, realmente, elas sintam essa confiança de conversar, de trocar, de não querer fazer homenagem só com mulher, né? Então, ah, a gente topa, vamos para o meio liberal, chama alguma mulher aqui. Ah, e um cara? Não, o cara não pode. Então, ainda tem muito machismo, né? Em todo esse meio, e as mulheres estão tentando sobreviver, né? Como sempre. Sim, e até eu ia responder que sim, essa mulher é machista, né? Porque a gente costuma falar, ah, quem é desconstruído, quem não é. Mas ninguém é 100% desconstruído. É igual você falar, ah, eu não sou racista. É igual você falar, eu não sou machista. Sempre tem algo, porque foi embutido isso na gente. Ah, eu não sou ciumenta. Tudo que foi, que a gente cresceu, sendo colocado, que é bom, né? Faça isso, faça isso. Que se torna normal essa desconstrução. Então, ah, eu arrumo a sexo e eu vou ser desconstruída. Em desconstrução. Me sinto em desconstrução o tempo inteiro. Ainda a gente erra. Ainda a gente valoriza esse homem. Ah, o fulano é gato, mas é escroto, mas vamos deixar ele quietinho e vamos usar só o corpo. Existe isso. No swing. Agora, não é o cara que eu vou escolher para ir jantar. Não é o cara que eu vou escolher para conversar, para ser o meu parceiro. Então, assim, tem várias coisas que a gente pensa que dá para a gente conversar. Esses dias mesmo, eu vi um post que era sobre a filha da Luisa Brunet. A gente, como é o nome dela? Yasmin Brunet. Num vestido maravilhoso, não sei o quê, e a legenda era existe algum defeito? Será que tem algum defeito? E aí, um cara escreveu assim, sim, o preço. E aí, várias mulheres, rindo dessa piada. Então, assim, olha lá as mulheres ainda indo contra o movimento. Que é igual você conversar com uma mulher e ela fala, eu não sou feminista. Eu me basto, eu sou foda, eu não preciso. Então, tem muito ainda para a gente desconstruir, fazer, andar, caminhar. No meio liberal, a gente fala, 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 é melhor, ainda tem muita coisa. Porque é um recorte da sociedade dentro de um outro, de uma maneira um pouquinho mais livre, mas ainda tem embutido todo o machismo. todos os problemas da sociedade. Então, quando você vai em uma festa e a menina anda lá no labirinto e fala, ah, tinham homens mal intencionados. Sim. Como que a gente vai conversar com esses homens? A gente vai denunciar? A gente vai chamar o segurança? A gente vai, a gente, falar com ele? Não é não? Então, existem várias maneiras da gente ir ensinando esses homens. não é fácil, é um trabalho de formiguinha. Eu sempre tentei, por exemplo, quando chegavam mensagens sem noção no meu Instagram, de tentar conversar. Quando você vê que você está perdendo tempo, aí chegou uma hora de, não, se já vem com foto, é bloque na hora. Se já vem com uma mensagem, depois uma mensagem idiota e dou uma explicação e depois bloqueio. A gente vai tentando. porque a luta é contínua. Ela nunca acaba. Então, tem o dia que você está mais de saco cheio, você fala, não vou perder meu tempo, tchau. Tem o dia que você está, hoje eu vou. Igual o ativista que um dia está mais cansada, mas seguimos, cansadas ou não, a luta continua. Aí, por exemplo, o o o o o neomacho. Vamos falar sobre o neomacho. Aquele cara que já pinta a unha, que já é desconstruído. A gente olha e fala assim, nossa, esse é desconstruído, é o neomacho. E aí, chega lá, o cara ainda faz uma merda. É, fazer merda, acho que todo mundo vai fazer. Mas, né, acho que a gente entende a pergunta que vem disso, do que finge ser, de que está, não é ali, estou tentando, mas de que passa uma aparência, isso tem acontecido cada vez mais e é uma tentativa muitas vezes real de tentar fazer diferente e não sabe nem por onde começar. E por isso que eu trabalho muito, né, isso chamando para os grupos, chamando para as rodas, lógico que tem, hoje popularizou um pouquinho mais, estão várias rodas no Brasil e algumas, é clube do Bolinha mesmo, para, né, falar, né, mais redpill do que, de fato, um trabalho de desconstrução, mas eu vejo que cada vez mais esses homens chegando estão mudando, né, e tem alguns que, de fato, só estão ali para fazer, para conquistar mais, né, assim como eu sou mais, né, do meio da não monogamia e tem um monte de homens que estão ali simplesmente para poder viver uma putaria, mas não são honestos, né, de falar, olha, não, estou aqui porque eu gosto muito e quero fazer isso, então, quem quiser e gosta, ok, pode escolher, né, eu acho que não tem, né, dentro aí do, de alguns parâmetros, né, cada um é livre para fazer muitas coisas, mas também de ter essa honestidade, e aí por isso também o nome do meu projeto é Diálogo Masculino, porque eu sinto que, né, por mais que nós homens temos muito mais poder de falar na sociedade, falta muito para a gente dialogar, a gente conversar, a gente ser honesto, a gente falar o que a gente está sentindo, né, e aí para isso a gente precisa saber o que a gente está sentindo, mas de poder ter essa comunicação, isso, olha, eu gosto disso, eu quero isso, e aí, como é para você, como a gente resolve? E se deparar de que se eu estou querendo uma coisa e se o outro quer também, né, como, e desses pseudo, né, homens que estão se trabalhando, assim, a gente vê muito isso, que é o cara que quer as coisas para ele, mas não aceita, né, não, mas eu sou hétero, então não posso nem encostar em outro homem, né, pera, isso aí é homofobia, isso daí não é, né, tipo, heterossexualidade, você pode gozar mais, né, então a gente vai olhando e denunciando, eu acho que, né, parte do trabalho meu, de vários homens, é a gente juntar essas rodas, ter essa responsabilidade, porque eu acho que não é responsabilidade das mulheres ensinar os homens, né, mas a gente, isso, ter essas reflexões para a gente, de fato, ir fazendo transformações, e quem não quer se transformar, realmente, né, olha, é o esquerdomacho, né, porque de fato só está ali fingindo que está querendo, assim, né, não tem uma dedicação. Porque a gente tem mania de, igual, ele falou assim, valorizar o cara, é o que eu costumo falar de passar pano, né, eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu tenho uma regra minha, que eu deixo o cara falar três merdas, na terceira é tchau, né, então, ainda assim, então seria o neomacho, aí, ah, o neomacho, tal, nossa, vou sair com ele, vai ser ótimo, né, aí falou uma merda na terceira, aí, né, existe uma, conversa de falar assim, tá, você vai simplesmente bloquear, nunca mais ver o cara, ou você vai debater, você vai conversar, você vai tentar ensinar, né, eu sei que não é, talvez, a gente não pode se colocar na função, no lugar de salvadora da pátria, eu vou desconstruir esse cara, mas eu tenho uma filosofia de todos merecem a verdade, e eu falo a verdade, se a pessoa agiu de uma forma, na minha festa, com alguma amiga, de eu ir lá e falar, oi, tudo bem, posso te dar um feedback, né, como ele vai entender o feedback, é problema dele, mas eu falei, né, teve lá na Roma Freedom, um single, ah, tenho 15 anos de, de meio liberal, e não sei o que, e todo famosinho, tal, e aí, com uma menina, só elogios, a outra menina falou, eu não curti, veio pegando, não gosto que pegue em mim, e eu falei isso para ele, ó, legal, foi bom com ela, mas com ela você, ah, mas eu tenho 15 anos, entendeu, então assim, é um cara que todo mundo indica, que já é famosinho, que não, 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 e aí eu falei, posso te dar um feedback, legal, que com uma amiga, foi bom, mas com essa amiga, você poderia ter isso, esses, que ainda não contente, ele ainda falou, ah, então, mas, viu, deixa eu te falar, quem que é seu marido, já teve a coisa de pegar, e teve a coisa, quem que é seu marido, ah, aquele ali, ah, então, achei que vocês não estão conectados, aí eu falei para ele, você concorda que você não tem intimidade, para falar sobre isso, com ela, você nunca viu ela, ele, poxa, mas, cara, a minha intenção, era de ajudar, a minha intenção, era de tentar juntar os dois, tentar trazer eles, para uma conversa, putanheiro, putanheiro, o que é meter, isso que ele quer, o objetivo final, é sempre o mesmo, e a gente já sabe, aí vem com esse papinho, entendeu, e aí eu peguei e falei assim, amigo, seguinte, eu só estou te dando esse feedback, porque você está na minha festa, são pessoas que eu convidei, você veio aqui, e aconteceu isso, e se eu estou te dando esse feedback, o que você vai fazer com esse feedback, eu não sei, mas eu precisava te falar isso, ficou bravinho, não foi no dia seguinte, na segunda festa, é isso, mas eu falei, a gente tenta, então acho que numa próxima, igual eu coloquei o vídeo do menino lá, gente, vamos ensinar, como é que você vai dançar, não põe a mão nela, não põe a mão nela, não põe a mão nela, ele fala assim, o vídeo é de 1900, aí eu falei assim, desde 1900, ensinando que não pode pôr a mão no corpo, que não é seu, que nem uma situação também que aconteceu comigo, eu estava no labirinto, e aí me deparei com uma trans linda, nossa, maravilhosa, aí todo mundo apronte, chegou o rapaz, também chegou junto, aí eu falei, ué, configurou uma homenagem? Hein? eu, ele, você, aí ela veio, mas vocês são desconstruídos? Aí eu expliquei para ela, que ela estava até conversando com a Bruna na piscina, você já conversou com a minha esposa, eu sou o senhor homossex, acho que você já sabe mais ou menos como é um pouco a minha cabeça, ah, sim, você eu sei, e você, que era o outro rapaz? Não, eu sou, sou tranquilo, sou desconstruído, fica tranquilo, não, não, vai, vem, quando começa a pegar um pouco mais de fogo, e aí o rapaz põe a mão lá embaixo, ele, mané, aí caraca, aí percebeu que era trans, saiu fora, aí a menina vem para mim e fala, viu Rodolfo, que tipo de coisa que eu passo? Aí eu te pergunto, aquele cara, ele está transitando num ambiente, plural, num ambiente onde tem pessoas trans, queers, lésbicas, héteras, enfim, independente do gênero, ou da posição sexual da pessoa, aquela pessoa é uma pessoa que não respeita, que é homofóbica, e não deveria estar ali, muito menos sendo valorizada por alguma outra pessoa, entendeu? Porque você já sabe que a pessoa, são três perguntas que você faz, ah, papapá, você sai com trans? Não ia, não, então sai daqui, cara, depois tu já sai com aquele cara, é um cara que tem vergonha, da própria verdade que esse cara está vivendo, e você valorizar esse tipo de coisa, no meu conceito, pô, me dá até uma broxada, sabe, tipo, caraca, você fala que é isso, e aí você, na hora da pão, você valoriza esse cara? Que tipo de valorização é essa? Né? Acho que é mais para esse lado. É, muito difícil, acho que assim, cada vez mais, é isso, estão sendo confrontados, né, antes o que as mulheres aguentavam, suportavam, hoje em dia, né, graças ao feminismo, né, estão de fato, falando, né, de fingir orgasmos, né, então, mulheres não fingem orgasmo, fala que não foi bom, que não foi legal, né, vamos trabalhar com essa honestidade, porque eu acho que isso, cada vez mais, os homens, nós estamos sendo desmascarados, nossos erros, nossos privilégios, e a gente pode se transformar com isso, a gente pode aprender, a gente pode mudar, ou pode falar, não, olha, minha limitação é aqui, né, nesse momento eu sinto que eu não consigo, mas de estar ali em paz com isso, de estar trabalhando isso, né, mas tem muitos homens mesmo que acreditam que estão e não estão nada, assim, né, e é difícil, porque ninguém precisa tudo, né, quando a gente entra no meio liberal, assim, fala, putz, ninguém precisa tudo, mas ao mesmo tempo de falar, poxa, qual, o que você pensa sobre isso, né, e ver que de fato tem o pensamento machista, exatamente, porque uma coisa ele tá ali sozinho, pô, não conheço nenhum amigo teu, não conheço seu familiar, não conheço ninguém, você só transita aqui sozinho, e o que você faz da vida, ninguém sabe, agora quando o cara tá lá, na praia, com os amigos dele, a galera do futebol, do beat tênis, ele não fala nada que aconteceu lá, ou quando fala, fala, meu irmão, tem um lugarzinho que eu tô comendo, mulher pra caramba, tu não tá entendendo, mané porra, não sei o que, mas você já tá se envolvendo com algum, não, se envolveu com algum, a mulher, tudo pra comer, pra meter, a mulher, pega a mulher do marido, pega a mulher do, não sei o que, aí você valoriza um cara desse? Ah, absurdo. Pra quê? Pra ele ir lá e ficar comendo as mulheres, entendeu? É, eu vejo que isso ainda é um pensamento pornográfico, né, eu acho que a gente precisa identificar que isso, na nossa sociedade, hoje, principalmente ocidental, a gente vive um machismo pornográfico, que é de fato essa objetificação da mulher, a cultura do estupro, então isso a gente precisa de fato desconstruir, porque é algo que a gente aprendeu desde menino, né, os vídeos pornôs, os contos eróticos, qualquer lugar é lugar, qualquer tempo é tempo, e pra nós que gostamos e assumimos que a gente gosta de sexualidade, que isso é uma coisa aberta, é uma coisa interessante, mas a gente precisa pensar nisso, porque senão qualquer lugar fica, tipo, achando que, né, nossa, agora a gente vai começar a fazer sexo aqui em cima, e calma, é assim, e teve contato, teve conexão, né, tipo, uma coisa muito, essa pornografia ficou muito animal, né, tipo, e lá na rua, pronto, acabou, vira cada um pro lado, e sim, podemos fazer encontros onde quem gosta disso, possa desfrutar disso, tem lugares, mas eu vejo que pensar assim, minimiza mesmo, é isso, um cérebro machista pornográfico, né, alimentando aí uma cultura de estupro, uma cultura que a gente está querendo, de fato, transformar. Sim, e é importante você ter falado da conexão, que é realmente o que a gente tem falado, né, dá para ser melhor, dá para ter uma conexão, dá para conversar, né, não é sempre, às vezes tem alguma coisa de, você já está lá no bololô, está lá em cima no labirinto, e pegou, viu, foi pelo corpo, foi pelo tesão, foi pela vontade, mas, é, tem como ser melhor no sentido de você, de rolar uma paquera, de trocar um olhar lá na pista, de, né, então, são momentos e momentos, e o que você permite, o que você não, o que, o mais importante é a gente estar fortificado, forte, saber o que a gente quer, o que a gente permite, saber dizer ou não, né, e cada vez mais, está mais forte, porque, eu lembro também, uma coisa que, vem como gatilho, assim, como, quando eu estava como farmacêutica, numa farmácia de manipulação, e aí, ah, fulano está te chamando, está te chamando a farmacêutica, e aí, ele fez uma, duas perguntas para mim, sobre medicamento, eu respondi, ele falou, mas como você sabe tudo isso? porque você é mulher, e aí, você, é cliente, né, aquela coisa do cliente, tem razão, né, o chefe falando aqui, eu sou, eu estudei, farmácia, ah, mas as outras farmácias, que eu fui, as farmacêuticas, os farmacêuticos não sabiam isso, aí, aquela coisa, sabe, de você ir embora e falar assim, devia ter dado uma resposta melhor, ou, por que que eu não falei, né, então, dessa coisa da gente, se posicionar mais, e porque, já é uma coisa da gente, o tempo inteiro, ter que provar, que a gente está lá, não é pela beleza, não é porque fez teste de sofá, não é porque, né, sempre, aí, ah, se você é bonita e inteligente, será que é inteligente mesmo? Sim. Né, essa coisa da gente, tem que ficar provando diariamente, que a gente realmente é boa. Sim, não, isso é um absurdo, e isso revela, né, o que a gente fala, desse machismo estrutural, então, dentro das empresas, dentro, né, das instituições, tem muito isso, então, a gente precisa identificar das relações, e isso, né, a questão da sexualidade, a sensualidade, ela, de fato, é muito ruim corporativamente para as mulheres, porque, eu fiz um estudo com uma amiga, ela fez um estudo, me apresentou, né, de falando como as mulheres nos cargos de poder mais alto, elas têm o cabelo menor, elas são menos sensuais, né, por quê? Justamente porque elas falam, putz, eu tô muito sensual aqui, vão falar que eu dormi com alguém, ou eu tô aqui porque eu sou bonita e gostosa, assim, né, então, de ter que se anular dessa forma, né, e aí, tem esse problema, um monte de gente, né, que trabalha com sexualidade, as mulheres, são bonitas, estão ali mostrando a sua beleza, e os homens não sabem como chegar, porque, nossa, como que eu vou falar com eles, sendo que eu tenho atração, mas, sabe, os homens estão um pouco perdidos nisso, né, mas, a gente tem que olhar, porque o que antes era o normal, que, né, normal é comum, era machista, era assédio, então, como que a gente faz agora, né, pra chegar, pra paquerar sem assédio, é algo que muitos homens ainda não estão sabendo como fazer. Sim, eu já recebi algumas mensagens, falaram assim, nossa, hoje em dia tudo, tudo é assédio, não sei o que, eu não consigo nem chegar mais, mas, por que esse medo, né, ele, eu não consigo nem chegar, então, porque ele já sabe que ele faz errado, sabe aquela coisa do cara, fala assim, desculpa eu te falar isso, começou com desculpa, que ele vai falar merda. Eu, normalmente, eu tô, depois de tomar muita porrada, e, e muito não, na minha vida, hoje eu considero que eu tô no auge, da minha carreira de approach, de, de, de sedução, né, e eu vejo que a, o principal é você gerar desejo naquela pessoa, acho que começa por aí, e pra você gerar desejo naquela pessoa, não vai ser você falando uma besteira, ou falando, oi, tudo bem, como você é gostosa, nossa, seu peito é lindo, não é por aí, é pra você investigar aquela mulher, e ver se tem alguma compatibilidade, que bata contigo, onde você possa aprofundar, e ela, caraca, que bom que ele gosta daquilo, nossa, não sabia, já gerou um desejo, já pode ser um bom caminho ali, pô, vou marcar um dia, então, de ir no show tal, às vezes o approach demora até dois anos, seis meses, depende, depende do, da onde, até onde você conseguiu investigar, pra você poder entrar ali com a sedução, e a pegada, e muitas das vezes a galera quer ali o imediato, é que nem uma venda, você vai praticar uma venda, não vai vender o apartamento pro cara de um dia pro outro, vai namorando o cara, joga um tênis com ele no clube, vai criando um relacionamento, é o dia que ele vai lá e compra, a mulher também você pode induzir ela, a ter o desejo por você, nesse sentido, né? Muitos dos Red Pills usam essa tática, de gerar desejo. Sim, é, eu vejo que tem isso, quanto é manipulação, quanto é você estar se abrindo, né? E nós, nesse trabalho com homens, a gente fala muito de vulnerabilidade, e aí até tem, né, algumas feministas que falam, poxa, mas vocês estão, né, falando do machismo, e vem falar de vulnerabilidade, mas é porque nós, homens, é isso, a gente está sempre com essa armadura, assim, de não se mostrar, de não se permitir, eu vou conquistar, então, né, de olhar para ela, o que ela gosta? Não, de me mostrar, eu vou mostrar quem eu sou, né, e se ela se interessar por quem eu sou, ou se ele, ou, né, qualquer pessoa se interessar por quem que eu estou mostrando, então, nesse trabalho com os homens, a gente tem muito isso, de ser realmente quem você é, né, e aí muitos estão vendo isso, puxa, eu gosto desse meio liberal, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha, né, então, aí de lidar com a sua sexualidade, lidar com o seu corpo, e isso é um processo de vulnerabilidade que nós não fomos ensinados, engole esse choro, você é um homem, é um saco de batata, né, então, por conta dessa cultura, a gente foi colocando essa armadura, e aí, hoje em dia, você fala para o homem, pô, cara, você está fazendo, olha o que você está fazendo aqui, não acessa, por quê? Porque essa armadura dele não permite ele pensar que ele está errado, ele vê que, ah, tudo bem, eu erro mesmo, eu vou chorar aqui, vou ficar triste, né, não, é sempre raiva, é sempre, né, essa energia, que é mais o que a gente fala, né, como masculina, mas que no fundo não é masculina, é violenta, né, que foi o que a gente aprendeu, assim, né, até enquanto criança, e, de fato, é um processo de ir separando, né, e aí, quem está afim vem, os outros vão cada vez mais serem excluídos desses meios, cada vez, mais, né, sim, porque eu tenho falado também, por exemplo, alguns caras, lá no Rio mesmo, de você pegar e falar a sua opinião e falar, filho, você nem é single, sabe assim, tipo assim, o cara está falando que ele é bom, não, porque eu sou um puta single, single solteiro, e aí eu falo assim, tá, deixa eu te fazer uma pergunta, se você começar a namorar, você continua no meio ou sai? Não, vou sair, então você não é single, você é putanheiro, porque se você coloca, o single, ele tem o estilo de vida liberal, nós temos um relacionamento liberal, se a gente terminar, eu vou continuar liberal, entendeu? então aí o cara, porque eu sou um puta single, aí na hora que eu falo assim, não, você nem é single, sai daqui, e aí o cara pegar e falar assim, é, caramba, estou precisando assistir seu podcast, olha, eu não, não tenho culhão de namorar você não, assumiu, e eu acho bom que assume, e eu, nessa hora eu falo, é, eu sei, eu sei, porque olha, olha quem é meu marido, sabe assim, porque, os caras não conseguem tomar um feedback, que aí vira a raiva, o estresse, não sei o que, e aí fica putinho, entendeu? E aí, o quanto a gente trabalha com a verdade, e conversa, e desconstrói, e não sei o que, né, e quanto mais, eu sempre falei assim, o que eu mais admiro no Rodolfo, é o quanto ele me deixa eu ser eu mesma, e é sobre isso. Sim, para ter liberdade, né, de verdade, tem que ter diálogo, tem que ter troca, né, se não, fica ali, aí começa a ter uma coisa, puxa, não gostei daquilo, aí guarda, aí, e aí vai acumulando, né, e depois vai dar ruim na relação, assim, então, de fato, precisa ter esses diálogos, né, esses feedbacks, e você vê, quando você dá um feedback, se a pessoa vai receber, se não vai, e já fica claro ali, né, a intenção dela, o caráter, e todos nós podemos melhorar, se transformar, né, através disso, uma crítica que a gente ouve, dói, depois a gente fala, nossa, tinha razão, e aquilo nos estimula a transformar, mas, precisa ser algo verdadeiro mesmo, e não só para ficar bonito no Instagram, né. Sim, exatamente, e é o mínimo, né, gente, tomou um feedback, você pode até ali na hora, falar assim, poxa, mas não foi minha intenção, né, igual o cara ali, tudo bem, né, mas assim, o cara pegou e, viu, vocês, achei que vocês não estão conectados, vocês precisam de ajuda, quero, filho, você não tem, aí, não, mas minha, minha intenção, foi, uniu, achei que eles estavam, ok, vamos supor que a intenção dele realmente foi essa, é, nessa hora que eu dou o feedback, o que ele pode ir lá fazer, o que ele poderia fazer para melhorar a situação dele, chegar na menina, ó, desculpa, aquela hora, eu falei, você me desculpa, fim, pronto, ele já resolveu, depois ele vai pensar como ele vai fazer para não, mas eu acho que depois desse feedback, ele vai pensar duas vezes antes de colocar a mão numa mulher, e de falar sobre o relacionamento de alguém, porque várias vezes chega um cara em mim e fala, nossa, o Rodolfo está transando sem camisinha lá em cima, eu vou lá ver, eu sei que o Rodolfo não está, mas alguém veio falar, quando na verdade, foi a mesma coisa que esse cara, o que ele quer, quer que eu veja, se eu fico com raiva do Rodolfo, para ver se eu vou transar com ele, gente, é o pior approach, é o pior, você vir falar mal de alguém, para ver se eu vou querer ficar, porque geralmente é essa coisa do swing, que é, se ele faz, eu faço, a troquinha, não sei o que, aí pegar e falar assim, nossa, se eu falar que o Rodolfo está transando horrores lá em cima, ela vai querer transar comigo, só que não, gente, não é sobre isso, então, melhorar esse approach aí. Não, e perceber, incrível esse exemplo que você deu, que acho que percebe a visão, o ponto de partida, é isso que nós, homens, precisamos perceber, que falam, ah, não, foi só uma alimentação, não, percebe seu ponto de partida, é isso, ele vem da violência, ele vem de criar confiança, conflito, ou ele vem do cuidado, do encantamento, de se mostrar, de conquistar, não, ele vem de conflito, ele vem de escassez, que é o que esse meio, da monogamia, esses monos todos, eles fazem isso, a gente ficar isolado, a gente ficar preso, e não, é abundância, poxa, é abundância de carinho, de amor, e as pessoas não conseguem, por mais que vão em meio onde querem viver essa abundância de carinho, de sexo, elas ainda estão isso, nessa escassez, então, precisa comer tudo, como se amanhã vai morrer de fome, então, acho que a gente precisa perceber de onde vem isso, se vem desse lugar de competição, de violência, ou não, um lugar de cuidado, de amor mesmo, Sim, total, melhor reflexão é isso, porque a gente fala sobre essa abundância, quanto mais livre, mais tem, mais ama, quanto mais você é você, mais feliz, mais amor, o que você tem para dar, e, senão, fica muito difícil, fica escassez, e aí, por isso também, esses combinados, os casais, de eu faço, você faz, também é muito escassez, porque você fica mecânico, Sim, e fazer coisas que você não gosta, porque o outro fez, ou porque o outro quer fazer, ou porque é o combinado, nossa, a gente poder ser mais livre, e é difícil lidar com isso, por isso que a gente falou que precisa de muito diálogo, porque, nossa, olha, quero experimentar isso, uau, estou pronto, e também, às vezes, isso, achar que está pronto, não está, eu tive uma relação no Moganga, que aí, ah, não, pode sair, eu fico aqui, eu cuido das crianças, nossa, eu fiquei com tantos ciúmes, que não conseguia cuidar nem de mim, assim, nossa, preciso de terapia, preciso de rede de apoio, e aí, falou, pô, mas você falou que ia cuidar, olha, eu juro que eu queria, mas agora não estou dando conta, mas vou me trabalhar para isso, né, então, de a gente poder também reconhecer, reconhecer os limites, até onde vai, se não, acaba traumatizando, acaba doendo nisso, o mundo não vai acabar amanhã, vai ter outra festa depois, vai ter outro encontro depois, outra oportunidade, então, sabe, e o outro buscando essa comunicação, né, porque é isso, eu já fui na casa do Swing, não, não vamos fazer nada, aí chegou lá, e agora? Ah, se rolar, vamos fazer, né, então, de vai sentir no ambiente, vai se permitindo, e que isso vai conversando, mas que a gente possa ter essa confiança, e principalmente as mulheres, né, de que se sentem aí oprimidas, e que acabam cedendo, e no fundo não querem, né, o Swing em si até queima um pouco a gente, o que a gente está vivendo, né, porque a gente está numa camada de liberdade, né, onde o Swing, com aquela etiqueta antiga, de você, é, falar com o homem, se você quer a mulher do cara, configurar, se eu sou casal, configurar uma, uma approach como casal, naquele casal, né, ou então, as salas, onde você só pode entrar com, com a sua parceira, não pode entrar sozinho, é um negócio meio chato, que às vezes a Bruna não quer entrar, ela só quer ficar, no fumódromo ali, bebendo, conversando, e eu quero subir, aí eu tenho que chamar a Bruna, que não quer subir, porque a gente entrou como casal, entendeu, e falar, poxa, será que a gente pode, então, o Swing, ele tem uma etiqueta antiga, chata, né, que, que às vezes, muitas das vezes, o público Swinger também, frequenta as nossas festas, entendendo que é uma festa Swinger, né, e a gente está tentando mudar isso, com as nossas festas, um pouco, mais liberais, com uma cadência mais, tipo, hoje o single, na nossa festa, transita por toda festa, né, numa casa de Swing, ele não pode entrar na área de casais, por que não pode entrar na área de casais? Porque, no Swing, você sabe que o single, é aquele single, que já tem uma etiqueta chata, antiga, que abusa, aí os casais já nem permite, já que aquele cara entra ali, né, só quem tem, só quem é casado e assume, aí o que o cara faz? Pega uma mulher, paga, para ir como casal, então, tipo assim, você já, na nossa festa, a gente está tentando blindar esse tipo de gente, sim, sim, mas ainda assim, eles transitam, infelizmente, e muitas das vezes, é valorizado ainda, isso que é, é, isso que é foda. É, a gente faz, inclusive, a questão do preço, para o single não pegar uma mulher, que não é a parceira dele, e pagar, e entrar como casal, porque como casal é mais barato do que como single, a gente põe o single sozinho, somando com a single feminina, dá o mesmo preço do casal, para ele ter a opção de falar assim, se é o mesmo preço que eu vou pagar como casal, ou como single, então eu vou de single. Trabalhar a sua honestidade, e aí fica claro, quem sou, o que está acontecendo. Vão ficar aqueles casais falsos, aquela coisa chata, de, pô amiga, vamos comigo para não sei o que, e aí fica chato, aí um quer ir embora, o outro não pode, tem que ser a comanda junto, só pode andar no labirinto junto. Aí o cara some, deixa a mulher lá, cadê seu parceiro? Ai, vim com um single aí, que não sai lá do labirinto, mas por que tu não fez sozinho? Ah, ele falou que ia pagar, claro, muito mais barato, o single é 600 reais, numa casa top de swing em São Paulo, o casal é 220, dá para ele três vezes no swing. Sim. Isso. E aí uma coisa que eu queria falar, você quando conversa com os homens, tem muito essa coisa do pai também, tipo, o pai me ensinou assim, ou a mulher, tipo, nossa, tem, na verdade, o que mais tem é a ausência de informação. A ausência. A ausência de não, ainda mais com a gente, aqui um tópico principal, a sexualidade, nossa, rara, raramente, algum homem fala que teve algum aprendizado, muitos que teve, ainda mais com a mãe, muito mais do que com o pai, que a mãe que trouxe alguns temas, que falou alguma coisa, mas é, assim, realmente muito escasso, homens que têm qualquer tipo de experiência, instrução, conversa com os pais, né? Então, é isso, é algo que, de fato, a gente precisa falar, precisa olhar para mudar, porque como que a gente vai ter isso, né? E aí, no meio da não monogamia, assim, tem muito isso, mas como eu falo para os meus filhos, que eu tenho uma relação não monogâmica, que de repente vai ver eu beijando outra pessoa, vai ver, né? E é isso, a gente, na prática, a gente tem visto que as crianças não tem problema nenhum, né? Elas entendem muito bem, elas funcionam muito bem, e a questão é o preconceito dos adultos, né? De que vai, de fato, ali fazer bullying, principalmente com as mulheres, né? A sua mãe é uma puta, a sua mãe é uma vaca, e aí isso acaba pesando e sendo muito prejudicial, mas hoje eu vejo cada vez mais os casais se abrindo para falar mesmo com as crianças, né? Isso, um grande desafio que a gente fala, como falar de pornografia, né? Porque a gente não fala, não adianta. Isso o meu pai e minha mãe falaram, não adiantou absolutamente nada, então a gente sabe que não, então de como mostrar o que é aquilo, que aquilo, né? É um filme que ajuda você poder olhar e ver o que é esse universo, e ao mesmo tempo, né? Você não aprende a ser investigador olhando um filme de polícia, né? Então você não vai aprender a fazer sexo vendo um filme, você vai ver ali as cenas, o que que tem. Então de perceber tudo isso e como, né? Fazer essas falas, mas eu acho que isso está crescendo de que cada vez mais a gente sai dos armários, né? E pessoas como vocês, assim, eu acho que influenciam muito, assim, eu me inspirou muito, nossa, é, eu gosto de sexo, mas não posso falar muito, ah, eu sou não monogâmico, mas aí de repente tá, sai do armário da não monogamia, nossa, tenho coragem de falar do armário da sexualidade, que eu sou, né? Liberal, assim, e aí isso, vendo pessoas como você falando, né? Participando de eventos, estudando sobre isso, é muito mais fácil, assim, e acho que, né? A gente precisa aprender mais para poder ensinar mais também. Sim, com certeza, porque até se falando da pornografia, porque é uma coisa bem polêmica, né? Nós, sexólogos, a gente tem que falar mal da pornografia, mas tem um momento que, às vezes, eu indico a pornografia para a mulher que está totalmente com a chama apagada, não tem vontade nenhuma de fazer sexo e tal, mas hoje em dia já tem aquele filme um pouquinho menos para o homem gozar, né? Já tem algumas produtoras de vídeo pensando um pouquinho mais nisso, enfim. Então, alguma coisinha que, às vezes, eu indico um filme, ninguém pode saber disso, mas, assim como foi muito prejudicial, toda uma geração de mulheres assistiu o filme das princesas. Todas elas quererem ser a princesa que vai ser salva pelo príncipe, que é um loser, né? Então, olha aí quanta coisa enfiaram. Sim. Né? Então, gente, uma das coisas, a desconstrução mais difícil para mim foi isso, eu entender que ser a princesa era péssimo. E viveram felizes para sempre. Exato. Como viveram felizes para sempre? Num relacionamento, com filhos, com questão disso, um gosta mais de sexo, um gosta menos, um está mais com o libido do outro. O cara era um sapo. Exato. E aí, o filme acaba quando eles ficam juntos, e aí é porque o resto está feliz para sempre. Só que não. E aquela coisa do amor romântico, de um se junta no outro e agora somos um só. E, gente, essa projeção do um no outro é a pior coisa. Quanto mais a laranja estiver inteira, e aí, ah, as laranjas são inteiras, vamos ficar juntos. Decidimos ficar juntos, porém, somos inteiros, juntos, menos trabalho, menos frustrações, porque se você acredita que o cara é um príncipe, se você cortar o cabelo e chegar em casa e o cara olhar para você e não ver que você cortou o cabelo, você já se decepcionou. Sim. E aí, não, é o obrigado o cara olhar e falar, amor, você cortou o cabelo, que lindo. Então, assim, esquece. É, e é olhar para essas relações. Não pôr expectativa no outro. As relações afetivas, né? Porque é isso, a gente, na relação afetiva, a gente muda todas as nossas relações. Então, a gente vê, a gente pode amar vários filhos, ama o nosso pai, nossa mãe, diferentes, os amigos, mas uma pessoa, não, se a gente é casado, a gente só pode amar aquela pessoa, a gente só pode se relacionar com aquela pessoa, só pode transar com aquela pessoa, como se isso, né, também fosse... O fetiche vai ser sempre com ela. É, e, poxa, pode ter muitos, né, contatos, é isso, uma eu gosto mais de conversar, a outra mais para sair, a outra gosta mais de sexo, então, aquela pessoa... E está tudo bem poder nutrir essas relações, né? E sejam na prática, sejam nas conversas, né? Porque também, de fato, isso, quando a gente fala da não monogamia, as pessoas pensam muito já no sexo. E é muito mais que isso, é isso, é a gente poder ser liberal, para a gente se relacionar, para a gente se conectar, e não só, né? E ainda mais quando penso em sexo, também penso em penetração, que também não é isso, né? Não é sobre sexo, não é sobre isso. Quando a Bruna fala do lance da laranja, né, de você chegar dentro de um relacionamento como uma laranja inteira, e o outro parceiro também como uma laranja inteira, e não você trazer a sua metade, e o outro trazer a sua metade, e vocês formarem uma laranja, uma metade de cada um, né? Isso você já se limita ali no processo de alcançar a sua potência máxima, né? No caso, você só vai chegar a 50% da sua potência máxima, e ela também, porque você vai ficar nessa metade de laranja aí, e o cacete, ao invés de você chegar com a sua laranja inteira na sua potência máxima, eu gosto disso, 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 eu também gosto disso, disso, e somos corações ímpares, né? Vivendo uma vida juntos, né? E muitas das vezes o pessoal traz o amor romântico ainda, como, né? Número um, né? Como base dentro de um relacionamento, sendo que você tem outras formas de amar, aliás, muito mais interessante. Sim. É, inclusive, né? No nosso, quando a gente fala, né? A monogamia compulsória, porque é isso, hoje em dia você não pode ter um plano de saúde, é uma coisa com um amigo, com uma amiga, com, né? Com três pessoas, então é isso, de fato é compulsório, nossa sociedade obriga a gente a se relacionar somente dessa forma, então quando a gente fala, ah, eu escolhi ser monogâmico, também, né? Pode ser da pessoa, mas também com todo esse compulsório, né? A mesma coisa o machismo, todo mundo é, por quê? Porque a gente é ensinado 24 horas, né? Sobre isso, assim. Sim. E aí, o homem narcisista? Como? Então, acho que assim, tem diversos temas, né? Porque se a gente pega esse tema, tem o tema da patologia, que aí é psicologia, psicanálise, vai trazer aquilo, tem o tema de característica, né? Então, a própria psicanálise tem ali, né? O neurótico, e vai colocando vários jeitos de ser, né? Classificando as pessoas, e um deles é o jeito narcisista, então é a pessoa que acaba olhando mais pra si, igual quando a gente fala, ai, o leão é o signo, né? Que é mais a pessoa individual, mais narcisista, então a gente tem diversos níveis do como a gente tá falando, né? Tem hoje, cada vez mais, sendo identificado as pessoas patológicas mesmo, que de fato estão aí manipulando e usando, né? As pessoas e principalmente as mulheres, né? Os homens narcisistas, e ao mesmo tempo tem esse estilo de ser, que é um estilo que deriva desse machismo, né? Então, nós homens, a gente foi mesmo educado na nossa sociedade, pra dar prioridade pra gente, né? E a pornografia é um grande exemplo disso, né? Onde que o prazer ali está muito mais focado no homem, né? Mesmo, às vezes, numa cena que a mulher tá ali, né? Tendo muito mais prazer, às vezes eu olhava assim, eu falava, eu queria ser essa mulher, olha o quanto de prazer que ela tá tendo, olha o quanto de estímulo que ela tá tendo, né? E o homem não, tá ali só ele naquele estímulozinho lá, às vezes a batistaca, sempre. E aí, de perceber isso, assim, né? O quanto esse narcisismo, ele faz nós, homens, olharmos mesmo pra gente, eu vejo várias situações de ver, assim, né? As mães, quando pensam na família, e nós acabamos indo só pra gente, assim, né? E no meio liberal tem muito isso, né? De homens que estão ali cuidando da parceira, mas também não pra cuidar, mas pra controlar. Então, a gente também olha pra isso, quanto que a gente tá cuidando, quanto a gente tá controlando, né? E aí, como a gente cria isso, como a gente, nós homens nos trabalhamos isso internamente, seja em roda, seja em terapia, pra perceber isso, pra mudar esse padrão, porque é possível mudar, né? Mas ele exige mesmo dedicação. E, de fato, os homens que são mesmo, né? Com essa personalidade narcisista, a gente tem que cada vez mais identificar e isolar e falar, olha, assim, não, não quero participar enquanto você estiver com essas atitudes, né? E seja isso um relacionamento, ou seja até trabalho, né? As pessoas vão se isolar, cada vez mais. E eu acho que hoje tem muitas possibilidades de cura, de conexões, né? Isso, o meu trabalho é pra isso, e eu vejo como os homens chegam quando estão se afogando, assim, com a água bateu no nariz, e aí quando acaba um pouquinho, assim, já percebeu que sai um pouco, já sai da terapia. Por quê? Porque não tá disposto a olhar de verdade, a fazer uma transformação profunda, né? Então, muitos homens ficam nesse superficial, de só, né? Conseguir administrar o convívio harmônico, assim, mas não quer olhar de fato pra uma transformação verdadeira. Então, acho que, né, faz parte desse movimento, e aí que todo mundo fala mimimi, e isso, é o quê? Não, olha, assim eu não aceito, assim eu não quero, né? E é isso, aí hoje cada vez mais mulheres, né, solteiras, não se relacionando, por quê? Porque não estão dispostas a viver com homens que têm minimamente essas características tóxicas, narcisistas, né, machistas. Sim. E aí, em relação ao seu trabalho, você faz a consulta individual, ou isso é em grupo? Porque eu imagino que seja muito difícil o homem falar em grupo, as dificuldades dele. Eu faço os dois. Eu faço os dois, faço individual, faço em grupo, faço retiros, aí onde a gente vai, né, tá ali alguns dias, fazendo alguns exercícios, alguns trabalhos, e tem os dois, uns tem mais facilidade do individual, outros do coletivo, o coletivo é muito bom, né, porque a gente, nós homens... O coletivo é na empresa, não? Não, eu já fui em empresas, dou consultor em empresas, eu acho que é um dos mais difíceis, porque a pessoa não pediu praquilo, né, então você chega lá e fala, olha, cara, ouve aquilo, né, sobre diversidade, sobre bullying, sobre preconceito, sobre machismo, e ele não quer ouvir aquilo, assim, né, então às vezes eu vejo as pessoas mais resistentes, mas eu acho que é fundamental, né, eu acho que cada vez mais as empresas precisam de fato contratar isso, eu tenho até um exemplo que minha ex-companheira, ela foi contratada pra uma advocacia, The Best, de São Paulo, pra ajudar a fazer o empoderamento feminino, né, e aí eu tava lá no mesmo escritório que elas, ouvindo algumas conversas, umas reuniões, assim, e aí cheguei um momento e falei, olha, desculpa, eu vou interferir aqui no trabalho de vocês, mas eu acho que não vai adiantar nada o trabalho que vocês estão fazendo, vocês são incríveis, assim, só tinha mulher incrível, com super trabalho de empoderamento, mas eu falei, olha, o que eu ouvi de todas essas mulheres dessa empresa, todas elas estão muito empoderadas, o problema é que esses homens são tudo escroto, o que a gente precisa falar é com eles, eles que não estão deixando elas brilhar, não é elas que não sabem brilhar, né, elas só estão aqui reclamando, eu fiz isso, né, e o outro que ganhou crédito, eu fiz isso, e o outro que fez isso, fiz isso e puxaram meu tapete, é isso que a gente precisa falar, mas, de fato, elas vão contratar para ouvir os homens, os homens não vão ouvir, eles estão dispostos, não estão, então a gente está nascendo que por isso que está tendo esse conflito, essa guerra de sexo está tendo, porque nós homens estamos nas trincheiras aqui defendendo, né, não vamos perder privilégio, não vamos perder. Mas como é que você acha que pode mudar esse cenário no sentido de tipo, ele não vai querer escutar, ele não vai querer fazer rodinha, ele não vai querer fazer nada, e vê que as mulheres já estão mudando e já tem uns caras ali que já estão meio que com elas ali naquela pegada. Aqueles caras que continuam com aquela cabeça heteronormativa, fechada, machista, quando transita, tem que ser valorizado? Eu acho que, assim, todos nós temos esse privilégio de nos transformar, inclusive isso, né, eu fiz uma formação e estou vendo de aprofundar mais nesse trabalho com os homens agressores, né, então a lei Maria da Penha, que é uma lei ótima, né, ela não só prejudica os homens, ao contrário, ela traz essa educação, ela traz essa tentativa e está tendo resultados ótimos, então, antes o índice de reincidência era de 70% dos homens que agrediam, né, violentavam. Com esses cursos, passou a 5% o índice de reincidência. Então, de fato, teve ali uma educação, teve uma mudança, né, então é isso que a gente busca fazer com os homens, a gente se perceber, assim como a sexualidade, né, a primeira vez que eu ouvi minha namorada falando, putz, ó, a gente está todo esse tempo e eu nunca gozei. Opa, né, isso, eu era adolescente, nem sabia direito, nem tinha ouvido isso, tudo que eu tinha aprendido era na pornografia, eu falei, opa, peraí, né, e aí foi que eu comecei a querer estudar mais sobre sexualidade. Então, a gente precisa ouvir isso, né, o não. E hoje, cada vez mais, existem as bolhas, né, então, por um lado, isso é ruim, mas por um lado é bom, de que, olha, é isso, você é machista mesmo, você é redpio mesmo, tá bom, fica aí com seus amigos, fica aí entre vocês, né, e façam aí o que vocês querem, a questão é se vocês se juntarem para vir, né, nos atacar, para vir atacar o resto da sociedade. Eu acho que esse é o cuidado, mas ao mesmo tempo, cada vez mais está se isolando. E eu acho que o número de homens está melhorando, que estão se desconstruindo, que estão falando isso. Há cinco anos atrás, quando eu comecei a falar disso, quase não era ouvido, né, assim como isso, eu me tornei vegano há 20 anos atrás, ninguém sabia o que era, quando eu falava, as pessoas achavam que era um palavrão, hoje em dia falavam, eu sou vegano, opa, a pessoa já sabe. Então, acho que tudo isso também está, assim como o meio liberal, antes falava, olhava e falava, ah, meio liberal, é puta e puto, né, tipo, era isso, hoje em dia, oh, não, está abrindo. Então, acho que está abrindo, todos esses fatores vão se ajudando, eu sinto, então, isso, o meio liberal, com a questão da não monogamia, com a questão do feminismo, com a questão da diversidade, né, então, acho que tudo isso tem a força de se ajudar mesmo, né. Sim, com certeza. Bom, gente, estamos aqui já com horário, olha como passa rápido, sim, mas eu queria dizer assim, que a gente tem que olhar para os lados, para os pontos positivos de toda essa busca, de toda essa luta, né, não vamos olhar só para o estamos em pé de guerra, estamos caminhando para uma coisa melhor, né, então sempre olhar pelo lado positivo, de que vamos chegar lá, há passos de formiguinha, mas vamos chegar lá, e aí agora, eu queria convidar vocês e o Agne para as nossas próximas festas, então o calendário do casal Romasex é que, nessa sexta-feira, teremos o meu aniversário no Motel Harmony, é uma festa fechada para convidados, para amigos, mas você sabe onde encontrar, quem quiser, ainda temos algumas vagas, sexta-feira, DJ Marcelo Leme, MC Bing e Nath Loba, vai fazer também uma cena, vai ser incrível, 12 horas de festa, na melhor suíte de motel de São Paulo, do jeitinho que a gente gosta, depois, dia 20, quarta-feira que vem, a festa, o aniversário da Romasex, a nossa festa mais preferida, no Dominatrix, a Montparnasse, com a DJ Donatrix, então vamos fazer uma pista de dança, vamos agitar, que é a última festa do ano, e no dia 23, nosso primeiro selo na Spice, Cabaré Eldorado, estamos muito felizes, vai ser a última festa do ano, e quem quiser, a gente está com lista de desconto, me manda o nome, a gente coloca, valores promocionais para os convidados da Romasex, e aí é isso, em janeiro, primeiro final de semana de janeiro, temos festa na Riozinha, 50 tons de Romasex, então não percam, em breve eu vou ter o flyer aí, para falar com vocês, e é isso, Agne, muito obrigada pela sua presença, pela nossa troca, desejo muito sucesso para você, Obrigado, Agne. E passa seu contato, seu Instagram, para o pessoal te achar, Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês, e sim, meu nome é Agne, A-G-N-I, então é agne.diálogomasculino, no Instagram, então, homens, vamos conversar, vamos trocar, vamos participar de roda, fazer terapia, porque a gente pode melhorar muito mais, para nós, para as nossas relações, e para viver nossa liberdade, com consciência, Show, é isso, muito obrigado, valeu galera, valeu, Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, e acompanhem, valeu, valeu, Uhul, E aí, Obrigado.